Vamos conversar com o deputado estadual Gustavo Gouveia, que faz uma avaliação da convenção do Podemos, que apresentou a esposa dele, Eduarda Gouveia, como candidata a prefeita de Carpinho, o vice Tedelanchas. Ele faz agora, terminada a convenção, faz uma avaliação do evento. Francisco, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da rádio, boa noite ao Giro da Mata Norte também, Rafael, Maílson, a todos aqui presentes. Acho que a gente conseguiu aí fechar a noite com a chave de ouro, quando a gente teve um grande evento da democracia aqui em Carpina, acredito que é a maior convenção já vista na história de Carpina, quando a gente teve presença de várias autoridades, a governadora, tantos deputados e tantas outras pessoas que aqui participaram, o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, o prefeito de Feira Nova, Danilson, Zé Luiz também, pré-candidato a prefeito lá de Lagoa do Carro, onde a gente teve maciçamente todos os nossos agora candidatos a vereadores, é um exército de mais de 130 candidatos a vereadores e ainda tende a crescer, então a gente tem muito chão pela frente, muita luta pela frente, mas Carpina hoje mostra que realmente precisa mudar, Carpina mostra hoje realmente que a gente vai travar a batalha do passado contra o futuro, o passado que a gente conhece, o passado das agressões, o passado do desrespeito, o passado do atraso e o futuro da esperança. É o futuro que a gente representa, Eduarda representa esse futuro, Gustavo, o grupo, todos os nossos candidatos, Dede Lanche, vamos fazer diferente, fazer a política do bem, a política do respeito, a política das propostas e a política que vai realmente mudar a história de Carpina. Gustavo, o vice foi apresentado aqui, eu sei que pode ter sido de repente a escolha de Eduarda, mas você faz parte também da cabeça desse grupo para definir critérios junto com todo o grupo para a escolha do vice. Aqui no evento, antes de começar, havia especulações de todo tipo e aí lá embaixo, as pessoas que estão no meio da política, se falava até que um outro partido de um outro grupo poderia integrar e já vir para a cabeça, para integrar a majoritária, integrar a chapa. Há diálogo ainda com algum outro partido, mesmo pós-convenção, e qual foi o critério da escolha do vice? O critério foi ouvir bastante, ouvir a população, foram pesquisas, foi ouvir o nosso time, as pessoas que fazem parte desse time. Eu acho que Dedé é um nome que mostra realmente a raiz que ele tem, não só com Carpina, mas a raiz que ele tem lá do povo mesmo. Dedé é um cara que saiu da palha da cana, Dedé é um cara que vendeu cachorro-quente, que vendeu ovo, Dedé foi um cara que ganhou eleição, perdeu, voltou para a feira novamente. Dedé é um cara que tem uma história de vida muito bonita e que realmente vem para somar bastante nesse grupo. É um cara que eu tenho inteiro respeito e confiança. É um cara que a gente vem trabalhando junto e conseguimos aí, por algumas vezes, porque não foi uma vez só, ganhar a presidência da Câmara de Carpina junto com o Dedé e se colocava na justiça tentando tirar no tapetão e a gente voltava e ganhava mais uma vez com o Dedé. Então o Dedé é um cara que realmente tem esse perfil, um perfil agregador, um perfil realmente do povão. O Dedé é um cara que, assim, todas as pessoas gostam e admiram esse percurso que ele teve na política e na vida. E sobre a questão de outros grupos e se ainda vai se haver diálogo, o diálogo, Maílson, só se fecha no dia 6 de outubro. Até lá vamos continuar dialogando, não só com a população, como os partidos, com as pessoas que queiram conversar, que queiram realmente entendam que Carpina merece mais, que Carpina merece mudar, que Carpina merece rumar e voltar a ter, entrar nos trilhos do desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Com a ajuda da governadora Raquel Lira, com a ajuda de deputados federais, com a ajuda de deputados estaduais e com a ajuda de todo esse time e, com certeza, com a ajuda do povo e de Deus. Você falou em 130 candidatos a vereador aqui no palanque, que esse número ainda poderá aumentar, se é contando com o DC, também com a federação do PT, PC e do BPV, para as eleições ainda deste ano. A federação hoje também fez a sua convenção aqui, Cacá é a presidente da federação, onde a gente vinha já desde aquele tempo, onde Francisco por várias vezes perguntou, Gustavo, e essa questão de federação, de PT, de IPV, de PC do B, e eu desde o início sempre falei, quem comanda as legendas é a federação. E a federação estava em posse de Cacá, foi retirada dela e a gente conseguiu trazer de volta e fizemos hoje a nossa convenção. Não sei se vieram pré-candidatos, a convenção foi aberta a todos os filiados do PT, do PV e do PC do B, para que pudessem buscar a sua candidatura. Realmente, só agora no final, quando a gente sentar com a equipe, a assessoria e o pessoal do jurídico que estava acompanhando, se não tiver nenhuma, ela vem fazer parte apenas como a federação e não como uma chapa para candidatos. Mas isso vai ser uma apurada agora do final para saber se realmente veio gente ou não. Sobre o DC, Francisco, eu escutei ontem a infeliz entrevista da vereadora Uédia, que não tem a mínima noção do que falou. A gente está assim ainda na justiça, não existiu nenhum tipo de fraude. A comissão estava vencida desde o dia 7 de julho. Ninguém destituiu comissão. A comissão foi apenas revalidada, digamos assim, onde foi escolhida uma nova comissão. Sobre várias coisas que a vereadora Uédia falou, acho que ela pecou bastante, onde talvez estivesse tentando crescer um pouco. Não fiz convite para a Bila ser vice. Eu pedi que ela deixasse ele apto a poder ser o vice e depois de conversa com o nosso grupo. Então acredito que não entendi qual foi esse jogo. O Uédia passou mais de dois meses conversando conosco. Antes mesmo do término das filiações, ela foi na minha residência por várias vezes. Várias vezes por minha procura a ela e várias vezes por procura dela a mim. Então não sei se ela estava querendo mostrar ao grupo que ela estava algum tipo de fidelidade ou se realmente ela esqueceu tudo o que aconteceu durante esse período. Foram várias conversas com ela, com o grupo e com várias pessoas. Mas essa... Primeiro que você procurou quem? Eu procurei pela primeira vez. Mas essa novela não vai parar por agora. Essa novela ainda tem um julgamento onde a gente entrou com agravo para poder julgar no pleno, para poder voltar por prevenção para o desembargador Felipe Campos também, porque ele era o realmente relator prevento daquela situação, porque a primeira vez que o processo foi para lá foi na mão de Felipe Campos, mas vai ter uma votação do pleno. Depois da votação do pleno, existe recurso para o TSE. Depois do recurso do TSE, dependendo de para quem ficar essa liminar, existe recurso, mais uma vez, mais agravo, para que seja julgado pelo pleno. Depois do julgamento do pleno, ainda cabe um recurso até o Supremo Tribunal Federal. Então essa novela não está para acabar e muito até o fim e muito possivelmente passa a eleição e não se tem a certeza se os candidatos vão ser os cinco que convencionaram conosco ou os que vão se convencionar lá. Eu acredito que para quem vai para a rua, quem vai investir na sua candidatura, quem vai ir, andar, dedicar o seu tempo numa dúvida, sem saber se realmente é candidato ou não é, eu particularmente não faria. E assim aconselho a todos que ou se tentem buscar uma solução para que isso aconteça ou realmente pode ser que tenha sido perda de tempo. O Gustavo, isso criou uma insegurança jurídica. O pré-candidato, ele fica agora no beco sem saída. Eu falei isso várias vezes ao Edja, comentei várias vezes isso para ela. Ela se mostrou, por vezes de manhã, favorável a uma coisa, a tarde favorável a outra. De manhã favorável a uma coisa, a tarde favorável a outra. E a gente acabou chegando nesse conflito e mesmo assim a gente entende da legitimidade da nossa comissão e vamos lutar por ela até o último dia que se tiver necessidade e até a última instância. Aonde couber recurso, a gente vai continuar recorrendo. Aonde couber tempo e prazo para se fazer, vamos continuar fazendo. É uma pena ter que ter essa celeuma para as pessoas que têm o seu sonho de ser vereador, de poder estar na Câmara de Vereadores e não poder ter a certeza se foi convencionado ou se não foi. Porque vai depender da última decisão que vai ser lá no Supremo. Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta em relação a esse tema, que muita gente fala, inclusive pessoas ligadas ao DC. Gustavo sabe que o partido não estaria com ele. Esse grupo não é um grupo que é ligado a Gustavo. Você quer o partido porque detém pessoas lá que querem estar dentro desse grupo? Maílson, política se faz embaixo, junto com a população, se faz dialogando e faz em cima. Quem tem articulação, quem consegue buscar, quem consegue lutar e quem consegue crescer, desde o início, muito antes de Uedja, eu já lutava pelo partido. Já buscava ter o DC em nossa base. Por ser um partido que realmente, como já diz o nome, democracia cristã, por ser um partido que a gente acredita no trabalho que é feito no Brasil. Então, nós tínhamos essa ideia e essa vontade, desde o início, de poder ter o DC em nossa base. Então, se foi ou como vai ser, ou se há falta de articulação política. Política é jogo duro. Política são para pessoas que realmente têm condições de articular e buscar as opções. dentro do município e dentro da classe política e dentro, buscando não só partidos, mas como recursos, como a gente faz junto ao governo do Estado. E doa em quem doer. Vou continuar lutando para trazer mais recursos. Vou continuar lutando para que a água que nós trouxemos junto com a governadora vá para a torneira da Casa do Povo. Quem estiver achando que vai me intimidar com ação judicial, que eu vou deixar de fazer o meu trabalho como parlamentar, que é articular, legislar e fiscalizar. É bom começar a tomar remédio para se acalmar, porque a gente vai continuar fazendo. Eu vou amanhã, mais uma vez, para a obra que está acontecendo no Carneiro Leão e nas Três Marias. E vou fazer mais um vídeo. Se quiser colocar na Justiça novamente, pode colocar, mas a gente vai continuar firme. Está aqui para frente, em termos de campanha, é aguardar 16 de agosto. Recultimo agora, todo mundo para casa, espera 16 de agosto, é isso? Não, não para. Vamos continuar ouvindo o pessoal. Acredito, conversar até com o jurídico, ter certeza desse motivo, de como a gente vai conseguir trabalhar. Eu acredito que a partir da candidatura de Eduarda registrada, o plano de governo já vai estar à disposição da população. E a gente vai continuar fazendo reuniões internas com o nosso grupo, com as pessoas, para, se puder ser feito dessa forma, mostrar quais são as ideias do nosso plano de governo. O plano de governo que foi montado junto com a população, para a população, e a gente vai poder aí começar a fazer essas reuniões para poder mostrar esse plano de governo. Na queima de fogos, percebi que vocês, no início, respeitaram os autistas, as pessoas que têm um certo plano com os animais, mas no final teve alguns estampidos. Ainda não se existe 100% dos fogos, sem estampido nenhum. A gente tentou minimizar o máximo possível. Como você pode perceber, não tiveram girândulas, não teve nenhum tipo de fogos mais agressivos, constantes também, que pudessem causar problemas e danos aos autistas, a causa animal. Foi uma queima de fogos modesta, né? Modesta. Eu sei que tem grupo político aí querendo botar cronômetro para apostar quem bota mais tempo de fogos queimando. Não é a forma da rede de fazer política. Eu não vou estar aqui fazendo política para competir a quantidade de fogos. Eu quero ver competir com as andanças de Eduarda. Com rua, com estar na casa do povo, com ouvir, com fazer a política da forma que tem que ser feito. Fogos é apenas um complemento das festas que a gente tem que fazer. Como já dizia, meu pai já sempre falou isso para mim, se fogos votassem, aí a gente teria um resultado de forma diferente. Ainda tem espaço para algum partido? Tem espaço sim, estamos de porta aberta até o dia 5, ainda pode convencionar. Nossa convenção ficou aberta, podendo receber novos partidos para serem convencionados, para se juntarem à nossa coligação. Somebody love? É, vamos embora, vamos ver que tem muita coisa pela frente. Valeu. Obrigado.